O SESI que tem Carol Albuquerque, a levantadora e a oposta Monique, as ponteiras do SESI, Sueli e Mari, as duas centrais, Fabiana e Bia, e a Sueli, né, que é a líbero da equipe do SESI, a disposição tática da equipe, as jogadoras reservas aí pra você na relação, é o time do Talmo de Oliveira, Claudinha, Daldegã, Pridaroite, Alice e a Bárbara, técnico Talmo de Oliveira, a Carine, a levantadora do praia, Tandara, a oposta, as ponteiras, Sassai e Ju Costa, as duas centrais, a Natasha e a Natália, e a líbero e a Tássia, É o time comandado pelo Ricardo Piscinim, e aí você tem as jogadoras reservas, a lista das jogadoras reservas do Praia Clube, time que tá na quarta colocação, arbitragem, Primeiro árbitro é o Rafael de Souza Lino, primeiro árbitro na cadeirinha, e o segundo é o André Ferreira Calado, Vai começar a décima rodada da Superliga Feminina, você ligado no Canal Campeão, estamos no primeiro turno, lembrando que primeiro turno, segundo turno, as oito melhores vão pra segunda fase, E aí teremos aquele cruzamento, né? Primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo, terceiro contra o sexto, quarto contra o quinto colocado. Tudo pronto aqui no ginásio da Vila Leopoldina pra começar a partida. Bom jogo pra você, bom jogo pra todos nós, e temos visto bons jogos, né? Temos acompanhado bons jogos da Superliga, no masculino e no feminino. No final de contas o vôlei brasileiro, o vôlei brasileiro, todo mundo sabe, né? Da sua qualidade, dos seus talentos e de tudo que já conquistou. Dentro da quadra, praticamente não tem pra ninguém. Tudo pronto. Vai começar o jogo aqui na Vila Leopoldina. Tá aí a Carol Buquerque, levantadora da equipe do SESI. Sacou, começa o jogo, começa a partida aqui em São Paulo. Tá aí a Carol. Agora a Damari, teve defesa, Sassá tava no jogo. E aí chegou a Tandara pra marcar o primeiro ponto. Primeiro ponto é do Praia, do técnico Piscininho. Primeiro ponto, portanto, da equipe do Praia Clube, da cidade de Uberlândia. Uma chegada ali da Damari. O bloqueio tentou, mas é ponto do SESI. Primeiro ponto do SESI em São Paulo. Tocida do SESI já começa a mostrar serviço aqui na Vila Leopoldina, né? Torcida sempre muito presente. E uma torcida que sempre dá muito calor pro time aqui na Vila Leopoldina. Olha a Tandara. E a bola ficou como um presentão ali pra Natália. Ponto do Praia. Bola de cheque ali pra Natália. Também conhecida como Nath. Vai sacar a Ju Costa. É o Esporte TV ao vivo aqui de São Paulo. Décima rodada da Superliga Feminina. Tá só começando. Tandara. Nossa. A Monique pegou ali uma paralela violenta, hein? Você tá caivendo. Olha o corredor que ela pegou ali pra cima da Líbero, né? A tácia número nove da equipe do Praia. Dois a dois. César sacando ali com a Bia. O passe saiu. A levantadora trabalhou. A levantadora trabalhou. Teve o bloqueio da Fabiana. Agora a Carol Albuquerque defendeu. A rede balançou ali. Olha o trabalho ali da Carine. A levantadora. Bloqueio do César. É o terceiro ponto do César em São Paulo. Agora que a rede balançou e muito nesse ponto. Vamos dar uma olhada aí pra ver se foi na borda superior. O toque foi da Fabiana. Balançou muito. Sacando a Bia. Primeiros momentos da partida. Mais um bloqueio do César. 4 a 2 agora para o César. As duas centrais do César estão muito bem no campeonato. Fabiana e Bia fazendo um início de Superliga primoroso. Olha a Bia. Ana Beatriz. Camisa 20 do César. Que tem 8 jogos e 8 vitórias. Tropeçou. Ela tropeçou na Ju Costa. Na companheira. Olha. A líbero. A Tássia. E o César então marcou seu quinto ponto. E a Bia está aí. Está sacando. É o primeiro jogo da décima rodada da Superliga Feminina. Autorizada aí a Bia. Bia sacou. A Líbero fez o passe. Levantamento da Karine. A bola voltou. Outra vez ali a Karine. Levantamento da Natália. Carol. Fabiana. Karine. Cobertura da Fabiana. Carol. Olha o bloqueio. O rali está legal. Está bom. Bia. Monique na bola. Defendeu ali a Karine. Levantamento para a Tandara. A bola tocou na rede e caiu lá do outro lado. No capricho essa bola, hein. A gente vai mostrar aqui se foi invasão ou não. Dá uma olhada aí, Nauber. Tandara. Olha só. Olha o pé direito da Tandara. Talvez ali o biquinho do tênis em cima da linha. Mais de 30 segundos de rali. Olha aqui. Nossas câmeras não escapam nada. 31 segundos o rali. Para começo do jogo está legal. Está bom. Olha a Tandara defendendo. Outra vez a Tandara. Carol. Suelen. Sueli. Uma diagonal potente para cima da Natália. Para cima da Nath. E ataque da Sueli. Que bela defesa da Tandara. A Suelen. Líbero que tem um toque perfeito. Esse ataque na pequena diagonal da Sueli. Com uma potência maior do que a gente está acostumado a ver. Olha o técnico aí. O piscininho estava conversando ali com a Natália. Nove pontos no jogo. Está 6 a 3 para o César em São Paulo. Sacou o Monique. Karine. Deve defesa lá no fundo. Monique na bola. A levantadora Karine fez o que pôde. Mas não deu não. É mais um ponto para o César. Monique que é a terceira maior pontuadora da Superliga até o momento. Fazendo muitos pontos de ataque. Já fez alguns de bloqueio. Nomei nesse início de jogo. Aí vem a bola da Monique. Jucosta. Karine. Tandara. Voltou para ela. Karine. Tandara. Topou no bloqueio. É ponto do Praia. Vai a 4 pontos o Praia. Praia Clube tem 6 vitórias e 2 derrotas. Está na 4ª colocação. Já deu para perceber como que o Praia joga. Tandara vou levar o clube. Na dúvida a bola para a Tandara. Principal atacante do time. Mas em certas situações fica muito sobrecarregada também. Fabiana. Jucosta. Karine. Bola da Natasha. Levantamento da Líbero. Karine. Natasha. Mari. Carol e Fabiana. E pinta o primeiro tempo técnico da partida no oitavo ponto. Oito para o SESI. Quatro para o Praia Clube. Amanhã tem Minas e Araraquara. Amanhã, sexta-feira, ao vivo, no Sport TV 2, às 5 da tarde. O Minas da Mari Paraíba. E Araraquara da Ju Maranhão. Amanhã. Tem que chegar. Tem que chegar. Não pode. A gente balança. O vídeo 20 vezes. A bola tem que chegar. Arruma o braço. Volta a bola para lá. Onde que é dependa da bola de Funda Michele? Da Monique? É para que o canal longa não pode cair, galera. Essas bolas não podem. Tem um barco. Agora tem que estar de fora. Vamos para a porra. Vamos para a bola de chave. Não, olha, eu vim para a caça que eu digo que eu vou falar. A gente joga lá, entendeu? Ela foi, colocou a panache e já está. Botou lá. Depois tem que ir para receber. Agora vai, galera. Então, aí no contra-ataque, a gente joga lá. O que falou aí o Ricardo Piscininho, né? Trabalhou muito nas seleções de base do Brasil. Exatamente. Assistente técnico do Luiz Omar, técnico do Osasco. Um cara que trabalhou também já no masculino na equipe do Minas. Um cara experiente. E utilizou ao máximo esse primeiro tempo técnico. Várias instruções, inclusive algumas que foram acertadas antes da partida. E os jogadores ainda não cumpriram em quadra. Oito para o SESI e quatro para o Praia. Karine foi para a bola. Sassá teve defesa. Karol. Chegou Mari. Dandara. Karine. Natasha. Tocou na antena. Bola tocou no bloqueio e voltou na vareta ali. Tocou na antena. Ponto do Praia Clube. Ó, dá uma olhada aí, ó. Pegou a mão de fora da Mari. Foi para a antena depois. Bem explorada a bola. Sacando o Praia com a Sassá. Toda a experiência da Sassá. Levantamento ali da Suelen para Mari. Teve defesa. Suelen. Karol. Mari. Karine. Tandara. Suelen. Olha a Fabiana. Sassá com Karine. Ju Costa. Defesa da Suelen. Karol. Fabiana. Não teve defesa. Bola no chão. É ponto do SESI e São Paulo. Ponto do SESI. Porque que volume que está apresentando o SESI. Não só nesse início de partida. Durante todo esse início de Superliga. Um time muito organizado. Saque e passe sempre bem. Defesa, né? Algumas jogadoras se destacam nesse fundamento também. Olha, tá. De parabéns à equipe do SESI. Por esse início de Superliga. Vamos ver se mantém o ritmo até o fim, né? Superliga é longo. Estamos na décima rodada. Ainda é o primeiro turno. Fabiana. Karine. Ju Costa. Bola boa. Diagonal legal. Olha o Praia pontuando. É o sexto ponto. O primeiro ponto de virada de bola do Praia. Todos os outros cinco pontos em contra-ataques. Não fez nenhum ponto de bloqueio, de saque. Primeiro ponto de ataque. E o SESI ainda não deu pontos em erros. Natacha. Suele, Carol, Bia. Amanhã, nove e meia da noite, no Sport TV 2, Rio de Janeiro e Pinheiros. O Rio de Janeiro da Natália e o Pinheiros da Rosa Maria. Amanhã, ao vivo, no Sport TV 2. Nove e meia da noite. Estamos no primeiro sete aqui na Vila Leopoldina. Quatro pontos tem a vantagem no placar. A equipe do SESI sacou com a Carol. Chegou a Dandara. E defesa da Líbero, Suele. Ju Costa na bola. E é ponto do Praia. Vai a sete pontos o Praia. E defesa da Suele, Jota. A Suele que é a melhor defesa da Superliga. Um aproveitamento de 58,54%. Belíssimo aproveitamento dela. Fabiana sendo atendida. A gente está mostrando. Problema ali no nariz. Deve estar sangrando, né, Joana? A Fabiana. Está aí o atendimento a ela. E essa é a defesa da Suele. Jota, é um sangramento, mas é bem de levezinho. Nada preocupante, não. Mas incomoda, né? Então, o Fabiano, que é o médico do SESI, está dando um jeitinho. Ela diminui o incômodo dela. Além disso, a representação ali, jogadora, no caso, não pode atuar. Não pode estar em quadra. Saque para fora do Praia. Está aí o Talmo. Décimo primeiro ponto do SESI São Paulo, que vai sacar agora com a Mari. Está aí a Mari Cacemiro. Sacando para a equipe do SESI, o passe da Sassá. Karine preparou. Ju Costa. Parou no bloqueio. A bola da Ju Costa. É ponto do SESI. Com dificuldade no ataque, o Praia até agora, o bloqueio da Suele. Perfeito. Não foi nem tão alto. Mas foi entrada de braços. Da forma correta, marcando a diagonal. Fechando os ângulos para a Ju Costa. E o motivo do sangramento do Neza Fabiana foi uma bolada aí no primeiro set. Mas já está tudo sobre controle. Mari. Saque da Mari. Karine. Tandara. Suele. Karol. Veio lá de trás a Mari. Se vira o Praia. Sassá. Suele. Levantou para Monique. E é ponto do SESI. A bola morreu ali entre as bloqueadoras do Praia. Está aí o Piscininho. Um jogo com muitas defesas, muito volume das duas equipes. E pelos números a gente observa isso. O momento do Piscininho pede o tempo. Foram seis pontos em contra-ataques do SESI e cinco pontos do Praia. Significa que não foi na primeira bola, não foi na virada de bola. Houve sempre uma segunda ação. Não pode ser assim. Tenta cruzar aqui agora. Para ver se mexe um pouquinho. A defesa deles está bem estruturada lá. Todas as bolas eles estão tocando. A gente tem que preparar para isso. Eles estão defendendo, estão vindo no contra-ataque. Temos que melhorar o nosso volume de jogo. Porque se não defende. Vem aqui, bola entra no bloco. Bate, bola cai. Tem que ter paciência. É jogo de paciência. A gente já sabia. Bloqueio e defesa é bem estruturado. Bate na mão, vamos cruzar. Tá? Bora, 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 bora. Vai, bora, bora. Vamos dar uma olhada agora na progressão dos pontos. Como é que anda o marcador. Dá uma olhada aí. Está 13 para o SESI, 7 para o Praia. Estamos no primeiro sete aqui na Vila Leopoldina. Os últimos cinco pontos, quatro foram do SESI e São Paulo. Está sacando o SESI ali com a Mari. A Líbero passou, Karine levantou, Tandara se arrumou, Suellen com a Karol. E aí a Monique, bloqueio para fora. O Felipe está aproveitando a maioria dos ataques, hein? Seja no side-out, seja em contra-ataques. Aproveitamento quase perfeito dela até o momento. Mari. Ju Costa. Karine. Tandara. E a bola voltou. Voltou no corpo da Tandara e depois ficou para a Ju Costa ali perto da rede. E o SESI vai abrindo. Décimo quinto ponto agora. No placar dos bloqueios, 4 a 0. Golheada também. No fundamento bloqueio. Segundo colocado, SESI enfrentando o quarto colocado, que é o Praia Clube. Karine. Bola da Natália. Voltou. Tandara levantou. Karine, Natália. Karol. Bia. Ju Costa levantou para a Tandara. Sueli foi no chão. E é ponto do Praia. Não concordo, não. Foi um pouco rigoroso. O árbitro. A Karol, tudo bem. Ela não chegou no posicionamento correto. Mas ela soltou rápido a bola. A bola nem rodou tanto assim. Na minha opinião, não foram dois toques, não. Mostramos aí o lance da Karol. De novo, ó. Primeiro árbitro, Rafael de Souza Lino. Apontou ali dois toques da Karol. Jucó está sacando para o Praia. Suelen. Karol e Bia. Amanhã, nove e meia da noite, no Sport TV 2, tem Rio de Janeiro e Pinheiros. O Rio de Janeiro da Natália, Pinheiros da Rosa Maria, ao vivo no Sport TV 2. Nos últimos anos, lembra que você vinha e queria voltar? Mas só puxa pra gente. Vou embora. Vou embora. Só vamos... Tá. Acompanhamos aí o recado do Talmo de Oliveira Para as meninas do SESI São Paulo Nauber, 16 a 8 Parada agora, parada técnica No décimo sexto ponto Muito tranquilo o Talmo, né? Muito tranquilo ele Hoje e durante toda a Superliga Tá muito bem a sua equipe Tá muito Tranquilo Muito consciente, né? De tudo que a equipe Precisa fazer Nem precisou falar muito, não Foi só dar aquele toque individual Bloqueada ali a Natália Karine, Tandara Bonique levantou para a Sueli Bloqueio do Praia Fabiana Karine Sassá na bola Ju Costa Karine Agora para a Tandara Ponto do Praia Nono ponto Eu vi que a bola Tem que ir três vezes, né? Para conseguir botar no chão Tá difícil O Sérgio apresentando Um sistema defensivo Muito consistente Inclusive a cobertura Funcionando bem Só mesmo a Tandara Com toda a força dela Para botar a bola no chão Direto Como foi nesse último ponto Saque do Praia com a Natália Aí vem a bola da Nath Sete pontos O Praia atrás do placar Sueli Karol Monique Largadinha da Monique O Sesi vai a 17 Que fase da Monique, hein? Quando a fase é boa Até quando larga alto Não foi um Não foi uma grande largada Digamos assim Poderia chegar a cobertura Chegou um pouquinho atrasada A bola acabou caindo Tá aí a Monique Talmo tava passando um recado Pra ela ali no saque Agora o treinador Talmo de Oliveira Saque da Monique Ju Costa Karine Natasha Sueli Karol Monique Defesa da Karine Natasha pra Tandara Bola fora Tocou na rede E acabou saindo a bola da Tandara Aí você tá revendo como foi, né? O 18º ponto do SES Por incrível que pareça Primeiro Erro da equipe do Praia Na partida Jogo de muito poucos erros A bola que toca não tá caindo A gente tem que vir agora Vem saindo do bloco Porque o bloqueio tá montado Vem, sai do bloco E começa a vir mais forte Porque essas bolinhas Que tão trabalhando Tá indo uma pro chão É Cobertura embaixo Cobertura embaixo Cobertura embaixo E vem forte no ataque Tá pra cima no bloco Sai forte Não adianta ficar agora Vindo que não tá caindo E a gente tem que começar A pegar essas largadas Antecipar Bola ficou baixa Já vem com o braço Vai pra defesa Uma esperação pra ir Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Amanhã, sexta-feira Amanhã, cinco da tarde Tem Minas e Araraquara Ao vivo no Sport TV 2 O Minas da Mar e Paraíba E Araraquara da Juba Vai sacar a Monique Continua sacando ali a Monique Sassá, Karine Sassá, bloqueio Tandara Sueli amorteceu ali no bloqueio Karol A bola não passou, né Quarto toque A bola não passou O Praia vai a dez pontos E agora vai entrar A Juliana Carrijo E a norte-americana Bailey Webster, né Fazendo a inversão Na equipe do Praia Clube Saindo a Karine e a Tandara Uma inversão de 5-1, né Na equipe do Praia É quando entra a oposta Na levantadora A levantadora na oposta É pra crescer a rede, né Não muda muito Taticamente No que diz respeito Aos outros posicionamentos Mas Olha só Karol chegando Contra-ataque pro Praia Mas aumenta a rede E o bloqueio pode funcionar melhor Incrível essa bola, hein Agora há pouco O César O César reclamou De dois toques Da Natasha E bola No chão Olha a Fabiana Vai falar ali Com o Rafael Lino Sobre aquela bola Da Natasha Eu vou marcar Tá aí o Rafael Souza Lino Primeiro ano 19 para o César 10 para o Praia Aí o levantamento Da Libre Da Tássia Sacou Sueli Sassá É pra ela Sueli Bola pra Karol Albuquerque Chegou Monique No jogo passado Do César A Monique já foi destaque Viu, Nalber E tá repetindo Ela tá Solta, né Tá atacando Com uma facilidade A gente vê que ela tá saltando bem Tá chegando a bola com Com velocidade Com braço rápido Uma potência Diferente em relação Às outras jogadoras A Monique já tem Seis pontos É a maior pontuadora 26 e 10 Praia Estamos no primeiro set Aqui na Vila Leopoldina Sacou Sueli Sassá Natasha Bloqueio Fabiana Sesi Vai a 21 Olha, a gente vai mostrar Aquela bola levantada Pela Natasha Aí, ó Que o Sesi Reclamou muito De dois toques Tá aí, Nalber É, talvez a Fabiana Estivesse reclamando, né Que não houve o mesmo critério A Karol Cometeu a infração E ele, ó Saque fora agora E a Natasha Teria levantado Da mesma maneira Ele deixou passar 10 pontos e a vantagem do Sesi Tá aí a Sassá Sacando O Sesi errando bem mais O placar dos erros 4 a 1 Pra fora Erro de saque da Sassá 22º ponto do Sesi Lembrando que Osasco lidera com 26 pontos O Sesi é o segundo colocado com 24 O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro é o terceiro com 23 E o Praia aparece em quarto lugar com 17 pontos Fabiana Sassá E mais um bloqueio Agora pegaram a Ju Costa ali na entrada de Rita Seis bloqueios do Sesi E nenhum do Praia, Nalber É, tá complicado pro ataque do Praia Galas e meninas estão enfrentando o bloqueio Principalmente o bloqueio das centrais, né Bia e Fabiana Se destacando muito Não só nesse jogo Mas durante toda a Superliga Não é lugar Pra elas atacarem Elas tem que fugir dessas bloqueadoras Fabiana Sassá Ju Carris Ju Costa Toca no bloqueio Levantamento de uma Ju pra outra A bola tocou no bloqueio É ponto no Praia É justamente assim Que a Ju Costa e as outras atacantes do Praia Têm que fazer Tocando pra paralela Tentando explorar o bloqueio Fugindo das centrais Natasha Suele Carol Albuquerque Mari A bola veio nas mãos aqui do treinador do Piscini O embalo pegou a bola e já saiu reclamando do bloqueio O bloqueio chegou atrasado Olha só Pegou E abriu o braço reclamando Isso aí Set point tem o Sesi agora, hein Carol Sassá Jucarrijo Ju Costa Carol Mari Suele na bola Ela invadiu ali, né Pisou na linha ali, né Exatamente Décimo terceiro ponto do Praia Décimo terceiro ponto do Praia O primeiro árbitro é o Rafael Souza Lino Aí você tá revendo a chegada da Sueli Passa e saiu pra Carol Preparou ali pra Mari Ju Carrijo Ju Carrijo Carol Suelen Monique Bloqueio bom do Praia Monique de novo Tocou no bloqueio Termina o primeiro set Sesi Sesi ganha o primeiro set Faz 25 a 13 Com 27 minutos Nessa bola aí, ó Décima rodada da Superliga Feminina Tá 1 a 0 pro Sesi aqui na Vila Leopoldina Vários jogadores aí, ó lá Olha lá Olha quanta gente boa ali, o Analberto Lucarelli, Riad Marcelinho tava aqui, veio falar com a gente também Pessoal mora aqui perto Todos eles assistindo, prestigiando as meninas Primeiro ponto do segundo set Primeiro ponto pra equipe do Sesi São Paulo no saque da Mari Mari Cacemiro Time masculino do Sesi que vai pegar o Cruzeiro sábado, né Aqui na Vila Leopoldina Olha que jogo, hein Sábado aqui Jogaço, jogaço Ao vivo no Sport TV O Sesi no masculino que não tá tendo um bom início de Superliga Tá aí uma bela oportunidade, né, pra se recuperar É o clássico do momento, Sesi e Cruzeiro E nada melhor do que se recuperar, né Diante de um Cruzeiro imbatível até agora Um Cruzeiro que é o time a ser batido Sábado nove e meia da noite aqui na Vila Leopoldina Ao vivo no Canal Campeão Tássia, Karine, Natasha, Suelen, Carol, Monique, Sassá, Karine, Suelen Bem que ela tentou defender esta bola pesada da Tandara Manoneu Um a um Apesar de ser a melhor defesa Da Superliga até agora Essa pancada da Tandara Foi difícil até pra ela Vai sacar Natasha O Praia na Superliga passada Ficou em quinto lugar Está em quarto neste momento Com seis vitórias e duas negotas Ainda estamos no primeiro turno da Superliga Feminina Vai sacar a Natasha pra equipe do Praia Clube Suelen Carol Sueli E defesa da Sassá Mas é ponto no SESI Dois a um A rodada está começando Amanhã teremos quatro jogos E a rodada será completada no sábado Décima rodada Está aí o Talmo Vai sacar Bia Esperando autorização do primeiro hábito Porque ainda temos As meninas trabalhando lá do outro lado Pra enxugar a quadra Autorizada Bia Saque da Bia Dentro Ponto direto Um ace da Bia Que saque, hein? Fultuante Arrasante A bola caiu de repente Ficou difícil pra Ju Costa Até pra ela Que é uma grande jogadora de recepção Três a um Bia Tandara Sueli Carol E Monique Defesa da Ju Costa Tandara Bia Carol Sueli Opa Ficou como a Tandara gosta, né? Bola dentro Mas reclamaram que a bola teria saído ali Me pareceu bola boa Bola boa Sem dúvida alguma Vamos ver Ou se foi Bola boa Segundo ponto do Praia Sacando a Karine Mari Carol pra Monique Ponto de bloqueio do Praia Empatando o sete Ela chegou um pouco curta Primeiro bloqueio Que a Monique toma no jogo Olha como chegou um pouco curta Ela tentou ainda explorar a paralela Mas não conseguiu Porque a Tandara Fechou todos os espaços Aí a Tandara bloqueando Três a três Karine Mari Suelen Sueli Fica de defesa Latácia Monique Carol Ponto do Praia Vai à frente Agora quatro a três Arbitragem pegou dois toques ali Esse sim Esse foi Aquele do primeiro set Ele foi um pouco rigoroso demais Estava vendo ali a Fabiana Aí ó Uma bola escurregou Nas mãos da Carol E a altura que ela saiu A gente já percebe Que foram os dois toques Saque da Karine Mari Carol Fabiana Quatro a quatro Sesi ganhou o primeiro set Com facilidade Com Com espaço 25 a 13 Agora está quatro a quatro Vai sacar a Monique É um jogo da décima rodada Monique Ju Costa Karine Tandara Carol Fabiana Sueli Bloqueio bom do Praia Sueli de novo Sassá Ponto Do Praia Na bola da Letícia Arraje Quinto ponto Ó Disse a Arraje Que não sai jogando Como titular Mas entra sempre É uma jogadora muito utilizada Pelo Piscininho Durante as partidas Praia na frente Cinco a quatro Saque da Tandara Pra fora Estão fora da zona De classificação Nesta passagem Do campeonato São Caetano Rio do Sul São Bernardo Maranhão E São José Dos Campos Saque da Sueli O batamento da Karine Aqui pra Sassá E na entrada de rede Sassá Ponto Anda É mais um Para o Praia Sassá que é uma jogadora Muito importante Pra qualquer equipe Pela questão da recepção Da defesa Uma ponteira passadora Que dá muito volume Mas vira suas bolinhas também Sempre explorando O bloqueio Não é uma grande atacante Não tem esse Esse vigor físico Mas Sabe utilizar o bloqueio Adversário Sempre A seu favor Tá sacando aí A Letícia Suelen Carol Fabiana Quem vai? Gil Costa E Sassá Fabiana Carol Mari Bola boa Bola dentro Segundo sete Aqui na Vila Leopoldina Tá empatado Sete Tá seis A seis Olha a bola da Mari Olha Por pouco ela não sai A bola beliscou a linha Ela tinha um bloqueio Simples pela frente Toda a diagonal A disposição Mesmo assim Ela tacou a paralela Olha só como foi em cima da linha Fabiana Sassá E é ponto do Sese Fato raro Difícil a gente ver a Sassá errar uma recepção dessa Olha aí como é que foi Sétimo ponto do Sese Sete a seis Fabiana Sacou a Fabiana Sassá Carine Veio Tangara Bola boa Bola dentro Essa bola não tem jeito Bola de fundo Meio Ela vem voando Um bloqueio simples então Sem chance Para o bloqueio De defesa adversários Olha como é que foi Olha Sete a sete Sacou a linha Ju Costa Suele Carol Mari Carine Andara Carol Suele Levantou aqui Para Para Monique Olha lá fora Não tocou em ninguém Ponto do Praia E é tempo técnico hein Oito para o Praia Sete para o Sese São Paulo Tiramos o peso Ela tirou o peso Ela tirou o peso Ela não goi Conseguiu Quando deu pau Ela dominou bem Isso aí Vamos mexer um pouquinho mais Tá Então o gol é o menos É Sem o peso Vamos fazer isso Agora Agora só dá uma atenção Oi Só dá uma atenção Tandara passou a receber Para fundo meio Passou a receber Para entrada de rede Passou a ser a principal ali Aí nós estamos jogando aberto E deixando um buraco danado Joga mais fechado Que se sair para a China Volta para dentro Nós estamos tocando Não é ali que está rodando Tá Então vamos dar uma atenção Dá uma atenção Para a gente arrumar ali Tá E volta Volta pelo menos Para tocar nela Olha Amanhã Sexta-feira Dois jogos ao vivo Da Superliga Feminina No Sport TV 2 Cinco da tarde Minas Da Mari Paraíba Contra Araraquara Da Ju Maranhão Nove e meia da noite Também no Sport TV 2 Rio de Janeiro Da Natália Contra o Pinheiros Da Rosa Maria São os dois jogos E amanhã Só jogaços né Nossas atletas E Nossos atletas Sempre dando um show Dentro de quadra Dentro de quadra Nosso voleibol Sempre muito bem representado Não é não Jota? Oh Encantando o mundo Segundo sete Tá oito a sete Para o Praia Saque da Ju Costa Mari Carol Mari Levantamento da Natasha Aqui Para a Sassá Mari Carol Bia Belo trabalho Da Carol Agora né Porque o bloqueio Já estava montado Ali né Tirou do bloqueio Deixou com açúcar Ali Para a companheira Oito a oito Veja aí o Piscininho O Ricardo Piscininho Treinador do Praia Praia Clube Uberlândia Atenta Ligada aqui No Canal Campeão E acompanhando mais esta Jornada do Praia Na Superliga Carol Saque da Carol Albuquerque Que bola foi essa Da Carol Se cai dentro Ela é muito habilidosa Ela tem Um saque sempre venenoso Volta e meia Dá seus chutes também Joga um futebol É É muito habilidosa A Carol Um jogo aqui Outro dia Lembra não Com o pé esquerdo A Carol Foi brilhante Em duas oportunidades E a Tandara Essa é a Tandara É o ataque do Praia Conseguindo Um resultado melhor Olha no replay Muita velocidade A bloqueia Estava montada Mas ela tem Um braço rápido Salta muito bem Fica difícil É um outro set Em relação ao primeiro Sassá Suellen e Amari Acho que uma deixou Pra outra E o Praia Clube Comemorou lá do outro lado O Talmo cobrando Amari Nossa posição Vai pedir tempo Mais uma vez A Suellen e Amari Ficaram ali Trocando figurinhas Ali Elas continuavam falando Até o Talmo Chamar as meninas Estamos deixando a bola Nós sabemos que está caindo Para as duas aqui Está caindo para as duas Não tem mais nada Para fazer Só tocar Uma que vem sem peso Deixou um pouco de altura Deixou só bater nela Perdemos Estamos saindo com o passo quebrado Essa tem que empurrar Com perna E sair todo mundo Porque vai jogar Vai jogar para frente Vai jogar para frente E vai sair meio Então se arruma Para ter a volta também Você está ligado No canal campeão Está acompanhando Mais uma jornada Da Superliga Feminina Esse é o lance Essa é a bola Na Uber Sempre caindo à frente Esse saque caindo à frente É o mais difícil Para qualquer jogadora De recepção Porque é a bola Mais próxima do chão Mais difícil Para ter a base E ter um controle Na manchete Foi o que a gente viu Naquela situação Sassá sacou Carol Munique Nono ponto do Sesi O Praia está ganhando o sete Está 11 a 9 Para o Praia Clube Primeiro sete O Sesi ganhou 25 a 13 Segundo colocado O Sesi Com oito jogos E oito vitórias E o quarto colocado O Praia Com seis vitórias E duas derrotas Até aqui Na Superliga Saque da Mari Karine Andara Sueli Karine Com a Natasha Carol Munique Bela defesa Bela defesa Ali da Sassá Tandara Mari Bola fora Exagerou a Mari Exagerou O Talman Não está muito contente não Esse tipo de bola Não precisa arriscar tanto Jogar Olha só a cara do Talman Ela arriscou demais O levantamento Jogou muito na rede Não tem necessidade disso Ela pareceu um pouco Mais conservadora Essa meninada Está trabalhando Hoje Um horror Eles não param Elas não param Vai sacar A Natasha 12 a 9 Para o Praia Natasha sacou A Mari passou Karol com a Bia Esse é o Tiger Vell Bola da Bia Mesmo com o bloqueio duplo Montado Ela conseguiu se virar Viu uma grande fase É uma das jogadoras Selecionáveis Quem diria Tanto no feminino Como no masculino Nós temos uma quantidade De centrais De alto nível Enorme Coisa que Alguns anos atrás Não muitos anos atrás A gente tinha Alguma dificuldade Candara Ponto do Praia Olha nesta sexta-feira NBB ao vivo 7 e meia da noite No Sport TV 2 São José e Flamengo Nesta sexta-feira É o novo basquete Brasil Sacou a Karine Sacou para fora 11º ponto do SESI Tem que forçar o piscininho A Cláudia Porque tem que forçar mesmo A recepção Do SESI É uma recepção Bastante equilibrada E só conseguiu Esses dois pontos De vantagem Na praia Porque começou a sacar Melhor Monique Ju Costa Karine Ju Costa E agora O que é que houve Dois toques Dois toques Dois toques da Karine Não dá pra falar Que ele Não tem critério Foi rigoroso Nas duas vezes Certamente Alguns árbitros Não dariam Nenhuma das duas bolas Mas ele utilizou O mesmo critério Monique Sassá Karine E a bola Voltou A bola da Ju Costa Bateu ali Na parede E voltou E o SESI Empatou o set Fabiana atrasada Olha só Como ela chega atrasada Não é suficiente Pra Aquele toquinho Chegar no bloqueio O bloqueio Que No primeiro set Fez seis pontos Faz seu primeiro ponto No segundo set Do lado do SESI Praia tinha Treze a dez Agora tudo igual E já Vira o marcador O SESI Vai pra catorze Terceiro ponto de saque Mais uma vez O saque caindo A frente Olha como fica difícil Pra jogadora de recepção Pra Ju Costa Sempre lembrando Você perde a base E perde o controle Na manchete A situação mais difícil Pra passadora Vamos ouvir o piscininho Colocar o passe na mão Pra rodar Tá Arma a jogada Letícia Elas vão deixar Mais solta Eu acho Eles vão armar o gozeiro Pra Tandara Tá bom Então faz a jogada Se tiver na mão Joga com ela Se não Mete bola lá Joga aberto Com as duas Primeira coisa Passar o saque na mão Variação da bola dela Vescer mais Na motivação Tomamos quatro pontos Em quinze segundos De jogo Não podemos Vambora Praia tomou a virada Parcial de três a um Do César Virou bola Conseguiu Fazer com que o bloqueio Funcionasse O bom saque O volume de jogo crescendo É um time que Tá pressionando demais Todos os times adversários Tá aí o Talma Conversando com o Juba Seu assistente Que é inclusive Assistente do Bernardino Na seleção brasileira Masculina Monique Karine Tandara 14 a 14 Segundo sete Aqui na Vila Leopoldino O SESI ganhou o primeiro 25 a 13 Vai sacar a Tandara Vai autorizar o Rafael Lino Tá valendo Tá valendo Andara sacou Suelen Carol Albuquerque Fabiana Tássia Karine Sassá Fabiana bloqueou ali Mari Carol Suelen Ponto do SESI Ponto do SESI Tocou no bloqueio E saiu E a Karine Tá revendo 15º ponto do SESI Neste segundo sete Jota Suelen Suelen Que tem essa característica Sempre de explorar bloqueios Primeiro rápido Isso, calma, 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 calma Entendeu? Então, eu tô formalizando agora Da próxima vez eu vou utilizar o cartão amarelo e assim por diante Não, não, não É pros dois É pros dois Tá vendo um desentendimento, né Jota? Entre o Talmo e o Ricardo O Ricardo tá reclamando que o Talmo reclama muito da arbitragem Se alterou um pouquinho Aí o segundo árbitro teve que segurar um pouco as pontas aqui, né? Pros ânimos se acalmarem um pouco Perfeito, Joana Olha a Karine com a Letícia Age Ponto do Praia 15º ponto Pelo menos no segundo sete Equilíbrio, né, Naubeiro? Que não aconteceu no primeiro, né? Nessa altura do campeonato O Praia já faz mais pontos do que do primeiro sete inteiro, né? Comeu 25 a 13 Melhorou demais a atuação do Praia Letícia Bola boa! A Sueli tirou o corpo, né? Fez aquilo que a gente chama de golpe de vista Ó E aí tem o segundo tempo técnico do segundo sete Praia 16 SESI São Paulo 15 Jogo parado Tá saindo de toque Tá arredondando todo mundo Não, vambora Vamos sair o pra cá Arrumando esse passe pra rodar de novo e abrir Tá? Vambora 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 Vamos ver os números do sete Segundo sete aqui Você tá acompanhando um jogo da décima rodada Tá 16 a 15 para o Praia Clube nesse segundo sete Nos bloqueios, olha como o SESI caiu, ó Um a um No placar dos bloqueios, no ataque O que melhora o Praia Vamos vermos bastante equilíbrio também Jogo bem diferente No primeiro sete Em todos os quesitos, né? Agora o SESI caiu demais no bloqueio e no ataque Isso fez com que o jogo equilibrasse Fabiana Aí vem a bola da Fabiana Tássia Karine Sassá Ponto do Praia 17 Praia 16 SESI São Paulo Vamos ver de novo Bola da Sassá Ela não tava boa não Tava difícil pra ela, né? Passada Mas ela conseguiu explorar o bloqueio Tá sacando o Ju Costa Sague da Ju Sueli com a Carol Foi no chão Agora a Líbero Tássia foi bem Agora a Sueli Carol com a Mari Bola boa Bola boa lá no fundo A bola da Mari Ataque seco, né? Bom ataque dela Bola rápida Olha que defesa Da Tássia, olha Espetáculo de defesa A bola realmente não caiu E no contra-ataque A Mari esticando o braço Lá na diagonal longa Bom ataque dela também Carol Carol Ju Costa Tássia Tássia Sassá Tássia Carol Tássia Saindo Na verdade Saiu a Karine E a Ju Costa, né? E entrou a Webster E a Juliana Carrejo Pareceu bola fora, Nauber Mas a sua experiência É que vai dizer agora Nessa bola da Tandara Se achou Nauber quer ver de novo Daqui a pouco a gente mostra Bola fora Pra mim ainda não ficou claro Mas você vê como é difícil A vida do hábito também Não tem replay A gente já viu o replay Não tive a certeza Ó Bola da Tandara Primeiro Tocou no bloqueio, não E aí a bola Acho que houve um toque de leve No bloqueio Mas a bola foi fora Perfeito Carol Monique Ponto do Praia Segundo sete aqui na Vila Leopoldina A gente tá mostrando de novo aí A bola atacada pela Tandara O bloqueio Subindo ali Sassá Suellen Carol Ponto do Praia Escorregou a Carol aí Dois toques Esse foi Esse foi Não tem nem o que reclamar Ninguém teve coragem nem de reclamar Essa bola saiu rodando demais Dois toques flagrantes Você tá vendo ali a Sassá Tandara se posicionando Conversando ali com a Natasha O Praia tá na frente 20 a 19 E a Sassá autorizada pra sacar Sacou Sassá Suellen Carol Monique Bia Mari Natasha levantou Tássia Tandara e bloqueio Ju Carrillo E a bola da americana Webster Ponto do Praia A bola muito importante Esse contra-ataque Era importante demais E a inversão de 5-1 E a inversão de 5-1 pro Praia É funcionando A americana Webster virando essa bola importante A Ju Carrillo Fazendo defesas Difíceis também Inversão de 5-1 Como a gente costuma falar Jota Na roubada É sempre na roubada É sempre entrando pra decidir Entrando pra virar jogo As jogadoras Que estão preparadas Pra essa inversão Já sabem disso Nunca vão entrar Quando o jogo tá Tá bom Tá ganhando É sempre pra virar o jogo Pra sair de uma situação difícil O Talmo pediu tempo Vamos ouvir o Talmo E aí você tem as 3 pra usar Tá? Tem as 3 pra usar Tanto a Desmigo A bola aberta E a China pra cá Vô? Fechou? Se arruma pra isso O Praia perdeu o primeiro set Mas tá ganhando o segundo Tá 21 a 19 Para a equipe de Uberlândia O Praia Clube Outra postura Outra atitude Pra esse segundo set De todas as jogadoras Alguns sistemas Funcionando muito melhor Por causa do sistema defensivo O ofensivo nem se fala Que praticamente não existiu No primeiro set E a Tandara Virando e recebendo Quase todas as bolas De contra-ataque Sassá Suellen Carol Albuquerque Com a Bia Chega a 20 pontos Agora o SESI E São Paulo Estamos na décima rodada É o primeiro turno Da Super Liga Da Super Liga Feminina São 13 equipes Disputando a Super Liga Feminina Saque da Mari Natasha Tandara Tassia Tassia Ju Carrijo Olha a Americana Bola boa Bola dentro Bola dentro Nada do que reclamar Vamos ver Olha Ai, 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 ai Na peça Esse ângulo Fiquei em dúvida É, eu também Bola da Americana Bailey Webster E a Mari A reação da Mari Que estava ali Pertinho da linha 22º ponto No Praia Natasha Mari Carol e Bia Quando o passe sai Fica tudo mais fácil O passe perfeito Da Mari Carol Nessa situação Com passear Consegue utilizar Todas as jogadoras O César joga Com bastante velocidade E a Bia Foi a escolhida Nessa última bola Saque da Bia Tandara Ju Carrijo Letícia E bola fora Essa Olha, algumas bolas Difíceis pro árbitro Essa última bola Pra mim Outro toque do bloqueio A gente vai ver Alguns replays Importantes Nesse final de sete Ó Essa é a bola Da americana Pegou a linha 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 Olha a americana Webster Carol Bia Dois toques Da Bia Ponto do Praia É aquele negócio É aquele negócio do critério Né, Nauber Você tá falando faz tempo Da arbitrage Festival de dois toques Né, mas esse aí Qualquer árbitro no mundo Daria E agora E agora retornaram pra quadra Ju Costa e a Karine Na equipe do Praia Clube Tocou sim Tocou no bloqueio Olha só É Aquela mudança de trajetória Na bola Ponto passado Naquele ponto 23 a 22 O Praia tá ganhando Karol Fabiana E o bloqueio E o Praia Clube Chega aos sete points Fabiana bloqueada ali Ju Costa foi muito esperto Tem, comemorou muito Tem que comemorar mesmo Fez a ajuda perfeita Do bloqueio de meio Chance pra empatar o jogo agora O Praia Clube Vai sacar a levantadora Karine 24 a 22 pro Praia Sesi ganhou o primeiro sete 25 a 13 Uberlândia na expectativa agora Mari Karol Sueli Acabou É ponto do Praia Mais um Mais uma do Hábito Ali num dois toques ali 25 para o Praia 22 Olha o lance aí 22 para o Sesi O jogo tá empatado aqui Na Vila Leopoldina 1-7 a 1 Exatamente Tô com o Luca Rere Aqui Que tá acompanhando o jogo Mas no sábado O Jota Ele tem uma missão pela frente Que é derrubar o líder Do campeonato Da Superliga Que é o Cruzeiro Vai ser uma batalha duríssima Aqui com transmissão Do Sport TV No sábado A partir das nove e meia da noite Né Lugar Com certeza Boa noite É jogar contra o Cruzeiro Nunca é fácil É um time que tá embalado Já acho que há quatro anos Foi em todas as finais possíveis É um time muito difícil Ano passado jogamos contra eles Várias vezes Sempre jogos bem duros E eu acho que sábado Vai ser mais um desses Esse ano tá mais difícil Pro Sesi Tá achando a Superliga Mais complicada Os times Talbaté Superforte Cruzeiro O Campinas Também reforçou bastante Eu acho que a Superliga Eu acho que tá cada vez Ficando melhor Os times estão reforçando Cada ano Os times se aparecem E investem Como o time de Talbaté Investiu muito bem Então a Superliga Cada vez vai ficando melhor Eu acho que é bom isso Pro público Pro jogadores de voleibol Que vão sempre evoluir mais Agora já que você tá Acompanhando o jogo Dá um pitaco aí Primeiro sete O Sesi voando Né Segundo sete E o Praia Deu uma apertada aí Complicou né Um a um Empatou o jogo É eu como jogador do Sesi Acredito numa vitória De três a um do Sesi As meninas vão Concentrar bastante agora Pra esses dois últimos setes E vamos sair com a vitória hoje Obrigada O Lucarelli Vai lá Tá ele O Riach É o time inteiro do Sesi Então vai lá Reforçar a torcida Então até sábado Na transmissão Né No canal campeão Sesi e Cruzeiro Obrigada Lucarelli Jota Valeu Valeu Joana Tá aí o grande Lucarelli Olha amanhã Sexta-feira Dois jogos ao vivo Da Superliga Feminina No Sport TV 2 Cinco da tarde Minas e Araraquara Amanhã Minas e Araraquara Teremos O Minas da Mara e Paraíba Araraquara Do Ju Maranhão E sábado Tem o clássico Sesi e Cruzeiro Sesi do Lucarelli E o Cruzeiro do Wallace Que jogo Sábado Nove e meia da noite Nauber Haha Joana Muitas emoções Crack Enquadra Os grandes protagonistas Do voleibol brasileiro Todos dentro de quadra Jogadores e jogadoras Que são Devem ser sempre Os protagonistas Do voleibol brasileiro Em qualquer situação Agora a gente vê Um segundo set O Praia Clube Evoluiu demais Melhorou muito A gente vê a Tandara Já com sete pontos No set Sendo destaque absoluto No ataque E o SESA errando muito Só de bola de dois toques Foram três No set E nos momentos decisivos Falhou um pouco A equipe paulista Quando Não tem falhado Normalmente nessa Superliga Nos momentos de decisão Começa o terceiro set Aqui na Vila Leopoldina Saque da Carol Buquerque Saiu a bola da Carol Primeiro ponto É do Praia Um set A um É o segundo colocado SESA Contra o quarto colocado Que é o Praia Clube De Uberlândia A taxa Mari Carol e Bia Um a um Vai o Ricardo Piscinim Conversando ali Com a Natasha E a Mari Está esperando A autorização Do Rafael Souza Lino As meninas ali Enxugando a quadra E agora a Mari Sacando para o SESA São os primeiros momentos Do terceiro set Aqui na Vila Leopoldina Saque da Mari Ju Costa Karine Tandara Suellen Fora a bola da Mari Mas saiu muito O tipo de bola que ela Mudou A intenção do ataque No momento Olha que defesa da Suellen Defende demais Muita técnica Ela travou o braço Olha só Travou o braço Desacelerou E perdeu o controle Sacando o Karine Para fora 2 a 2 A próxima rodada O SESI vai enfrentar Osasco Olha só O líder e o vice-líder SESI Osasco Terça-feira 9h45 da noite Em Osasco Esporte TV ao vivo Ju Costa Ponto do Praia Agora daqui até o final do jogo Pela quantidade de dois toques A gente já viu Foram cinco na partida já Bastante coisa Qualquer lance duvidoso Os times vão reclamar Tudo é motivo para reclamar Mais uma vez O piscininho Estávamos discutindo ali É Carol Monique Suellen Carol Albuquerque Suellen Errou Suellen Segunda-feira 9h da noite Também ao vivo No canal campeão Você viu ali o piscininho Ouvindo ali um recado Da Tandara Carol Suellen Sueli Bola boa Sueli sempre variando os golpes Bola um pouco curta Ela vai e ataca para a paralela Agora mexida Troca simples de levantadora Né Joana Exatamente O Talmo tinha pedido no ponto anterior Chama a Caldinha Vamos mudar o levantamento E é exatamente o que ele fez agora Aí o Talmo conversando com a Carol Albuquerque Sacando a Monique Tássia Karine Ju Costa Defesa da Suellen Karine Ju de novo Suellen levantou para a Monique Tocou no bloqueio É ponto do César 4x4 Tá aí ó Tocou na mão esquerda da Letícia Quando o bloqueio duplo está montado E atacante não tem Ângulos para achar Esse é o melhor ataque Sempre lá em cima tentando achar os dedos do bloqueio Ju Costa Sassá Suellen Claudinho levantou para a Suellen Ponto do César Vira o marcador Faz o quinto ponto É a variação de golpe da Suellen Que eu falei agora há pouco Um ponto atrás atacou uma paralela na linha Essa agora na diagonal curta A ponteira passadora Tem que jogar sempre dessa forma Jogadora muito consciente no ataque sempre O Talmo Comemora E ali atrás o seu assistente técnico Alexandre Dantas Monique Estamos no terceiro sete aqui em São Paulo Monique Bora 5x5 É o terceiro sete Tá um sete a um O César ganhou o primeiro O Praia ganhou o segundo Tá aí a Letícia Sacou a Letícia Age pra fora Mais um ponto para o César Time do Talmo Natacha e Karine aí Confabulando Sueli Sassá Karine Natacha Ponto do Praia Acho que aquele papo ali Deu certo Outro time né Quem viu Parece um outro dia na realidade né Quem viu o Praia no primeiro set Quem viu o Praia jogando agora O encanto do voleibol é esse Jota Que numa mesma partida Você pode se recuperar né Você tem três possibilidades de se recuperar É verdade Karine Suelen Claudinho Monique Ju Costa Karine Natacha E o bloqueio da Mari Bloqueio da Mari Vamos ver de novo aí Como é que foi Primeira defesa da Suelen Mais uma né Da Libro do César Que defende muito E o bloqueio da Mari A Mari arriscou Ela nem saltou tanto Piscininho não gosta Tava no bloqueio simples né Mas ela arriscou Jogou Os braços pra dentro Tentar bloquear a diagonal E foi ali que ela matou o ponto Fabiana Jucosta Karine Tássia Suele com a Claudinha Mari E o tempo técnico E o tempo técnico agora nesse terceiro set O primeiro tempo técnico do terceiro set Oito para o César e seis para o Praia Jogou parado portanto aqui na Vila do Poder Mexe um pouco a mão nesse ataque Você está indo sempre no mesmo lugar As meninas estão paradas Elas fazem isso aqui Te pegam Estão te pegando muito fácil Sai pra cá Roda pra cá Dá um pouco pra cima Mariana não pode te pegar no bloque De jeito nenhum Não mexe a mão Não mexe a mão Já erramos duas marcações Você não pode deixar ela passar na paralela Bola não pode ser na linha Não pode jogar a mão pra dentro Reparada lá pra pegar Tá bom? Bora Sem deixar abrir Bora Amanhã sexta-feira Dois jogos ao vivo Da Superliga Feminina No Sport TV 2 Às 5 da tarde Minas e Araraquara Mari Paraíba joga no Minas A Ju Maranhão joga pelo Araraquara E amanhã 9 e meia da noite Também no Sport TV 2 O Rio de Janeiro da Natália Contra o Pinheiros da Rosa Maria Nalbert tá escalado Parei lá Firme e forte No Tijuca Tênis Clube Isso aí Nalbert 8 para o Sesi 6 para o Praia Tá sacando o Sesi Com a Fabiana Sacou a Fabi Karine Natasha Sétimo ponto do Praia Clube Se redimiu agora a Natasha Explorando o bloqueio A mão de fora da Mari Que não é um bloqueio grande Tem que utilizar sempre A mão de fora Sassá Vamos ver onde vai a bola da Sassá Sueli Claudinha Bia Tocou Arbitragem Tá dizendo que tocou no bloqueio Ponto do Sesi Confirmou aí o Rafael Lino Confirmou a Tandara também Vamos ver Pontinha do dedo Dedo do Mindinho Tá aí ó Difícil de ver Mas tava ali Na cara do árbitro Sacando o Claudinha Jucosta Carine Tandara Suelen Olha até com os pés A Suelen é danada A líbero da equipe do Sesi Ó E eu brinco sempre com essa menina Com a Suelen né Que ela Além de jogar tudo De defender tanto que ela defende Ela não sorri Ela se mantém Impassível A líbero da equipe do Sesi São Paulo Muito tranquila Muito habilidosa né Tem uma agilidade Impressionante também Olha aí a Suelen Falando com a Suelen Ali a líbero Tá 9 a 8 Para o Sesi Tá sacando Natasha Hierra Veja aí a Suelen E aí a Mari Décima rodada da Superliga Feminina Começando com esta partida Que você tá acompanhando Ao vivo Bola da Mari Bola da Mari Foi perdendo o peso Foi perdendo o peso Chegou Murcha Ali Natasha Tássia da Líbero Quando cai a frente assim É difícil É complicado E o mais complicado É que a passadora No caso da Tássia Ela viu Ela sentiu Só que não teve A reação necessária Para chegar Mari Sassá Karine Gandara Claudinha Monique Dificilmente a Monique Perde uma viagem Ela foi muito bem No primeiro set Deu uma sumida No segundo Mas já tá de volta No terceiro set Fazendo esses pontos Importantes As equipes abrem vantagem Aproveitando o contra-ataque Fazendo o chamado break Que é construído A partir do saque Pé de tempo O treinador do Praia Clube O Ricardo Piscini Tá vendo sim Já vem dando um tapinha No meio da quadra Tem que entrar Tem que fazer a bola subir Não é possível Nosso saque parou De fazer efeito Nós estamos direcionando Demais Parou de quebrar Ou elas passaram Ou nós erramos Não pode Tem que dar mais pressão No saque Senão fica confortável Demais pra elas Rodar a bola de primeira Pressionar no saque Defesa Tem que crescer Tem que crescer no jogo Aí elas começam a errar Lembra de não colar Lembra de não colar A instrução Que ficou pra mim Desse tempo Foi essa última instrução Dele aí Ele acha Que se jogar ali Na cola do Sérgio Se jogar ali pertinho No placar O time Sente um pouco Começa a errar mais Agora Realmente Na maioria dos times Quando joga Com uma vantagem grande Assim Quatro pontos Erra bem menos Saiu a bola da Letícia Bola fora Ponto do Sérgio Décimo terceiro ponto Vamos ver Saiu Sacando a Mari Tássia com Karine Tandara na bola Defesa da Claudinha Quase que tocou lá no telhado Swellen Tássia Karine Tandara Pancada E defesaça Da Swellen Olha o bloqueio Ponto do Praia Belíssimo bloqueio Belíssimo bloqueio do Praia Mas Mais bela ainda Foi essa defesa Da Swellen Parada Olha só a imagem Quase que ela chega Na cobertura também É Defende muito A Swellen 13 a 9 Para o Sérgio Terceiro 7 No jogo Tá o 7 a 1 Claudinha com a Bia Letícia Bloqueou Monique Ju Costa Levantadora Karine Ju Costa Tudo tava desarrumado ali Mas a Bia Salvou Essa não teve Defesa não Karine Com a Letícia Age Ponto do Praia Olha como é que foi Ali do lado do Sérgio E essa bola da Letícia Na confusão No bloqueio Quem sobrou Na frente da Letícia Age Foi a Swellen Que é jogadora de ponta Ficou fácil Pra Letícia Age Karine Tá esperando Autorização aí Do Rafael Lino Aí a Ju Costa É a décima rodada Começando Superliga Feminina Você ligado No canal Campeão Estamos aqui Em São Paulo Ginásio da Vila Leopoldina Sacou a Karine Sueli Sueli Claudinha Bia Décimo primeiro ponto No Praia Vamos ver como é que foi A Letícia A Letícia estava ali na rede Sacou a Karine Sacou a Karine Mari Claudinha Tássia Karine Tandara Bloqueio Nela Bia Como ela vibrou Como ela vibrou Como vibrou mesmo Pegar a Tandara Não é tarefa das mais fáceis Olha como a Tandara Enfrentou Foi pra cima da Bia Fez a leitura correta Não deixou passar na diagonal Décimo quarto ponto Saque da Bia Tássia Karine Tandara Bola boa da Tandara Bolaça agora da Tandara Ponto do Praia A Tandara que joga Como uma aposta Nela tem Recebe muitas Bolas durante o jogo Recebe muitas bolas no fundo Principalmente no fundo meio Mas na posição de quadra Ela é ponteira Passadora Fabiana Quem faz a posição de oposta Na equipe do Praia É a Ju Costa É uma armação tática Um pouco Diferente aí do Piscininho Normalmente seria a oposta A Tandara E a Ju Costa A ponteira Mas Ele quer aproveitar Talvez a melhor bola De fundo meio da Tandara Monique Fabiana A recepção não foi legal O passe não saiu E a bola ficou pra Fabiana Um metro e noventa e quatro E tudo que ela sabe Ali na rede Olha lá Tempo técnico 16 para o SESI 12 para o Praia No clube Sai rápido para pegar a largada Largada Ela é alta Vai passar por cima De um bloqueio alto Ela não pode cair Se a gente entrou no jogo Eles se sanciaram de novo É entrar, voltar, sacar bem Para encostar E agora é o final do set Agora é que vale Começar bloqueio Defesa crescer Aí começa a tacar para fora Começa a dar largadinha lá A gente vai girar aí os números desse terceiro set Nauber, quatro pontos O SESI na frente Nesse terceiro set Voltou a jogar com uma vantagem confortável o SESI É sempre melhor É sempre bom E aí o Piscininho fala insistentemente Sobre isso De chegar junto no placar De dar uma pressão no SESI Como aconteceu no segundo set E olha os pontos Olha O SESI bem melhor no ataque Nove a seis Os erros Estão ali empatados A diferença está nos ataques e contra-ataques Monique Sassá Tássia Dandara E está reclamando o Praia Arbitragem está dando bola fora Ponto do SESI Vamos ver Vamos conferir Nauber Teria tocado a linha Ou realmente saiu Nauber Esse ângulo não é o melhor Ângulo Para a gente Não é Tirar essa conclusão Mas A minha opinião Inicial É de bola dentro É Daqui a pouco a gente vai mostrar Por um outro ângulo Essa bola Da Tandara Carine Carine Jucosta Mari Claudinha E Monique Jucosta Tandara Sassá na bola Monique Claudinha É a bola surpresa da levantadora Nauber O ataque Todo mundo A gente está esperando Uma pancada Ajusta melhor Para a situação Que está lá De defesa De passe Estão sempre posicionados Do mesmo jeito Todo mundo travado Voltou uma bola Estava todo mundo desequilibrado Para lá É hora de a gente ficar solto Na defesa Não precisa nem de cair Nessa bola Chega andando E bota a bola na mão Para a gente contra-atacar A bola era rossa Não era deles A bola de fundo Para a Monique Lá Passa isso aqui da rede Deixa ela sair No bloco Vamos Vamos O recado do treinador Do Praia Clube O Ricardo Piscini Estamos no terceiro set E o Sesi tem Seis pontos de vantagem Ela já ficou mais difícil A recuperação Vai ter que remar muito Praia Vai ter que correr muito atrás E outro fator também Fez Que o jogo voltasse Para as mãos do Sesi Foi a Claudinha A Claudinha entrou Muito bem Dando velocidade Ao jogo Entrou com personalidade Monique Tássia Karine Tangara Bola dentro Mais um ponto Para o Praia Clube Nesse terceiro set Agora entrando A Isabela Na equipe do Praia Clube Quem saiu foi a Letícia Saiu a Letícia Saiu a Letícia Saiu a Isabela Sacando para a equipe De Uberlândia Claudinha Sueli Defesa da Isabela Sassá Fabiana Claudinha Sueli Tandara Karine com a Sassá Foi no chão A Sueli Defesaça ali da Isabela Tandara Que momento espetacular Do jogo Sueli Bloqueio da Natasha Fabiana Fabiana Sueli Karine cobriu Natasha levantou Tandara bateu Olha o rali Sueli Para fora Bola da Sueli Ponto do Praia É o rali do jogo Já tivemos um com 31 segundos Vamos ver quanta que deu 38 segundos 38 38 Muitas defesas Um rali longo Melhor rali Talvez o mais longo E o mais bem jogado também Bons ataques Várias defesas E essa bola Que a Sueli atacou Com consciência Na diagonal longa Mas saiu por pouco Isabela Pronta para sacar Caiu para 4 pontos Agora a diferença no placar Era de 6 Isabela Saque bom Complicou a recepção Karine com a Sassá Ponto do Praia Tocou no bloqueio É ponto do Praia Olha a reação Da equipe de Uberlândia A Sassá Ela tem um Um ataque sempre Melhor Quando não entra Debaixo da bola Ela tem um vício De ataque De entrar Debaixo da bola Ela perde a força Às vezes Quando ela está Com a bola de frente Ela consegue explorar o bloqueio Ela tem pegada Para vir aqui também Não tem Está saindo estourando Para bico Não tinha ninguém Onde ela está atacando Aqui A defesa nossa É o contrário Tá A defesa nossa É para isso aí Vamos jogar com a defesa Com ela o tempo inteiro Vamos estar ligado Aqui O saque vem para cinco Aqui O saque vem para cinco Suas duas aqui Arruma para ela Domina bem Nós temos a Sassá Lá na saída Tá bom? Para sair rodando bem Agora a comida Vai cobrir para lá também Vai chegar na taxa com você Ajusta tempo e firme nela Na alberra A gente vai mostrar aí Um toque na rede Mas na parte de baixo da rede Né? Olha aí Nesse momento aí Que a gente está mostrando Para ficar bem didático Para você deixar bem claro Para quem está acompanhando E ainda não sabe Na alberra Exatamente No momento É permitido isso Só não é permitido O toque na borda Superior Da rede Mas Repito A partir de 2015 Na primeira competição internacional Já não vai valer a rede Em hipótese alguma E mais uma vez Eu friso É uma regra que eu gosto muito Tem que voltar A rede tem que ser intocável sempre Essa história de ficar tocando embaixo Não tocar lá Não ajudou nada em vôleibol Olha a Mari Sueli Tandara com a Karine Tandara E bola no chão Ponto no Praia Mais uma vez A Juliana E a norte-americana Bailey Webster Entrando em quadra Saindo a Karine E a Ju Costa O Na alberra Nessa nova Regra Ou regulamentação No saque A bola pode tocar Muito importante Super pertinente Esse comentário seu No saque Nada vai mudar Vai poder continuar tocando Na rede O que não vai poder O toque dos jogadores Ou das jogadoras Olha o saque Não vai poder Em hipótese alguma Ju Carrijo Com a Sassá Teve defesa da Monique Claudinha com a Mari Não deu Pra Tandara Ponto do César Ao vigésimo ponto Tandara Deslizou ali Na lateral da quadra Mas não conseguiu Salvar a bola Pra equipe do Praia Bola muito importante Pro César Tem alguns pontos Que Valem mais Do que um pontinho Só Ela no momento Da reação Do Praia Se fosse o ponto Do Praia Seria 19 a 17 Na reta final Do set Jogo mais colado Agora são quatro pontos De vantagem O César dá uma respirada Pode entrar nessa reta final Mais tranquila As meninas Trabalhando ali A Tandara Ajudando a secar Ali Olha lá Abanando as meninas E ajudando a secar Na quadra Tá aí a Tandara Solidária Fabiana Quatro pontos O César Na frente Ao terceiro sete No jogo Tá um sete a um Sassar Jucarrijo Natacha E a ponto Do Praia Clube Você viu ali O Talmo A Tandara Ali Coxichando Com a americana Ali A Webster Que tá na rede Ali com a Natacha Esse é o Ricardo Piscininho Sacou Sassar Errou Placado Os erros Seis a seis Veja aí Americana Webster Um metro e noventa e um Que tá fazendo a diferença A favor do César Nos números São os contra-ataques Três contra-ataques a mais Fez o César Nesse sete Saque da Claudinha Jucarrijo Tandara Fora Não toca no bloqueio Ponto do César E vigésimo segundo Jota Tandara É uma das poucas jogadoras Que quando ataca A bola vai perto da linha Ali A gente fica com Na dúvida Se foi dentro Se foi fora Isso só acontece no masculino Normalmente Porque ela ataca muito forte Com a Tandara Sempre acontece Olha a Webster Claudinha Mari Tandara Tássia Tandara Bia Claudinha Com a Monique Webster Jucarrijo Tandara Bloqueio do César E aí pinta O vigésimo terceiro ponto Isso é saber jogar Olha o que a Monique fez A bola não tava boa pra ela Ela deu uma largadinha No meio de quadra Dificultou O contra-ataque Do Praia Subiu Bloqueio triplo E ela própria Conseguiu matar A principal atacante Da equipe do Praia Tandara Vai sacar a Claudinha Levantadora da equipe Do César Normalmente reserva da Carol Fácil pra ela Fácil pra ela Esse é o piscininho Aí a Tássia Líbero da equipe Do Praia A Mari tava falando Ali com a Bia O Talmo Tá passando um recado Ali pro pessoal Que tá na rede A Mari tá de olho Nele Vai sacar a Claudinha 24 a 17 Para o César Segundo colocado César O quarto colocado Praia Décima rodada Primeiro turno Sacou a Claudinha Tássia Jucarrijo Tandara 24 a 18 A Letícia Retornando na quadra Do Praia Clube No lugar da Isabela Veja aí a Letícia Aí a Sueli Essa é a Natasha Tá sacando pra equipe De Uberlândia Claudinha com a Bia Letícia bloqueou Claudinha com a Munique Bloqueou E trabalhou E agora é ponto Do Praia Clube Pegou mais um Dois toques ali Arbitragem Mário dois toques Aí ó Sexta Infração de dois toques Na partida O Piscininho Já tava abrindo Os braços ali Na bola da Mari Só com a Natasha Sueli Claudinha Munique Defesa da Natasha Mas Termina o terceiro sete Aqui na Vila Leopoldina Em São Paulo O Sesi faz 25 a 19 Faz dois setes a um No Praia Clube O Praia é o quarto colocado Dezessete pontos O Pinheiros é o quinto colocado Com dezesseis pontos Duelo bom ali Entre o quarto e o quinto Vai autorizar o Rafael Lino O saque da Isabela Sacou a Isabela Claudinha com a Bia Isabela Karine Tandara Bola no chão E a Bia caiu de mau jeito ali Mas tá tudo bem Ali é ponto do Praia Vamos ver como é que foi Porque essa bola china A jogadora vai em projeção lateral Às vezes é difícil de Conseguir frear A bola passou um pouquinho Ela caiu Não conseguiu retornar pro bloqueio Isabela Sueli teve problema ali na recepção Munique Ju Costa com a Karine Natasha Sueli Espetacular de novo E aí a Tandara Claudinha Mari Defesa da Tandara agora Isabela Claudinha Mari Primeiro ponto do Sesi No 4-7 E que ponto É um ponto importante A grande defesa da Sueli Que a gente tá vendo agora Essa defesa da Tandara Na diagonal curta Da Mari E depois aí Com bloqueio simples Ficou fácil pra Mari Mais uma vez Na diagonal curta A Sueli A Sueli poderia Perfeitamente Jogar no futsal Né Nauber Com essa Agilidade Com esse reflexo Com essa mobilidade Que ela tem No futsal Ela ia fazer sucesso Viu amigo Não dá podia levar A Karol Buquerque Pra ser parceira Do time Com a caiotinha dela Né Tô desconfiado Que esse time do Sesi Faz aquele bobinho Que o masculino Costuma fazer Aquele jogo de futebol Com certeza Tô achando Praia Clube 2x1 Claudinha Isabela Karine Tandara E a Sueli A Sueli Ainda foi Buscar essa bola Mas essa aqui Passou por fora Da antena Terceiro ponto Do Praia Pena Depois dessa Buscada Da Sueli Olha só Conseguiu buscar Perfeito As duas Um pouquinho De comunicação Pra definir Quem passaria A bola Pro outro lado Natasha Pronta Pra sacar Estamos no quarto set Aqui em São Paulo Jogo que abre Mais uma rodada Da Superliga Feminina Décima rodada Primeiro turno Natasha Sueli Claudinha E a Monique Tocou na antena Quarto ponto Do Praia Tentou achar Uma paralela A Monique Dessa vez Não tinha necessidade Nenhuma Tinha Karine Na frente dela Chegou atrasada Era só entrar rápido No meio de quadra Que a bola passaria Natasha Ponto Do Praia Clube Saque Da Natasha Agora deu um Trabalhão Lá pra Sueli Ó O Talmo Tá paralisando A partida Pediu tempo Ali o Talmo De Oliveira Olha o Talmo Agora De acordo com o regulamento O treinador No jogo Pode pedir uma vez Pra que o microfone Não chegue até ele E agora Ele usou do seu direito E pediu pra que o nosso microfone Não chegasse até ele Ali ao Talmo Escolheu bem Na minha opinião Esse é o momento De dar uma chacoalhada De dar uma Uma bronca maior De usar uma palavra mais forte Isso aí é normal do jogo Porque o momento chave Na partida É pro César O César Entrou devagar Nesse quarto set Tá jogando Dentro de casa Teria tudo Pra vencer o jogo Por 3x1 E conquistar 3 pontos Mas o que a gente vê É um Praia Muito mais forte Nesse quarto set Claudinha Mari Jucosta Karine Tandara Bola dentro Da Tandara Olha o quarto set Com o Praia Clube Arrasando Em 6x1 Arrasando O time não errou nada Até agora Todos os contra-ataques Conseguiu botar no chão Tandara se destacando Como sempre E tá aí O Praia dominando O quarto set Jogar com essa vantagem Pela primeira vez Na partida Com 5 pontos de vantagem É super confortável Bola pra fora Da Bia Ó O César Tá dizendo Que tocou no bloqueio Arbitragem Tá dizendo que não A bola saiu Então Tamo vendo aqui Nauber É Talvez tenha tocado Na Letícia Rage Continha de dedo ali O árbitro chamou A responsabilidade pra si E não deu 7x1 Natasha Sueli Claudinha Bia Segundo ponto Do César No 4x7 A Claudinha Tem que Pegar essa confiança Na bola de meio Também Ela que Costuma jogar muito Com as pontas Joga com velocidade Mas Nas bolas de meio Ela costuma arriscar pouco Saque da Mari Tentou uma segundinha ali agora Karine Não foi feliz Ponto do César Terceiro ponto Sacando a Mari Karine Levantou de manchete ali Pra Tandara Parou da Bia Quarto ponto Do César Próximo ponto Seria o primeiro ponto Primeiro tempo técnico Mas o Piscininho Já resolve parar Antes mesmo disso Brecar a vantagem Ainda três bobeiras Sete a quatro Não pode Não pode Entenderam isso? É pra dentro Pra dentro o tempo inteiro Chega de bobagem Não pode soltar o osso Tem que ser matador Tem que ir lá Sabia que era Bia Vai pra pegar Levanta a bola Vai Joga a bola na cobertura lá Fora porra Agora era a hora também Do Ricardo Piscininho Usar Da prerrogativa De impedir O nosso microfone Que ele pode Até que ele se comportou Bem Eu ia falar Exatamente isso Jota Praia com o início De sete perfeito Estava sete a um Grande oportunidade De levar o jogo Para o quinto sete E aí Realmente dá Três bobeiras E já temos um jogo Para esse quarto sete Belo trabalho agora Da Karine Lá com a Letícia Cerrou os dentes Ali a Letícia E pontuou Tempo técnico Primeiro tempo técnico Deste quarto sete No oitavo ponto Do pré-club Você está vendo aí O talmo Com as meninas Do SESI E lá do outro lado O Piscininho falando De bloquear De sacar De fazer as coisas certas Sem achar Que vai cair no céu Não pode Fizemos sete a um Porque estavam pressionando Agora tem que manter Disso pra cima Não pode ter bobeira Nossa Se eles fizerem ponto Por merda dele Palma Mas vai ser difícil Não cai bola Faça tudo Amanhã sexta-feira Dois jogos ao vivo Da Superliga Feminina No Sport TV 2 Amanhã cinco da tarde Milas e Araraquara Nove e meia da noite No Sport TV 2 Rio de Janeiro E Pinheiros E a gente reforça o convite Para sábado Nove e meia da noite No Sport TV No Super Sábado Da Superliga Sese e Cruzeiro Ao vivo Aqui mesmo Na Vila Leopoldina Vai sacar a Karine Jogou na rede Ali a Karine Ponto do Sese É o quinto ponto Veja aí a Tandara A Bia Olhou pro Talmo ali Concentra-se agora No saque a Bia Tássia Karine Tandara A Claudinha fez a defesa E ficou acelerando A Monique ali Pra chegar na bola Não deu Essa Monique Tivesse reagido Um pouquinho mais rápido Conseguiria até Pegar Não era uma bola Difícil não Ela não acreditou mesmo Acho que ela não acompanhou A bola Tandara Suellen Claudinha Monique Tássia Tandara Suellen defendeu A Mari levantou Suellen na bola Karine Isabela Fabiana Fabiana Ponto de bloqueio Não é bom negócio Atacar ali Ainda mais a Isabela Que é uma jogadora Que não tem tanto Alcance assim Tem que utilizar O bloqueio Adversário Sempre a favor dela Tacando pro alto Usando uma paralela Mão de fora Esse é o caminho Quinto bloqueio Da Fabiana Defesa da Suellen Claudinha Monique Monique é sempre Muito determinante Sempre muito consciente Tá na boa Como foi nessa bola Agora Entrou com tudo Rasgando As bolas anteriores Que estavam meio tortas Ela põe pro lado de lá Cria dificuldade E acredita No sistema defensivo Do time Paulista Aí a Monique Veja aí o Piscini Quarto sete Dois setes a um Pro Sesi Jogo da décima rodada Superliga feminina Nove a sete Para o Praia Monique tá recebendo Um recado ali Do Talmo Pro saque Aí vem a bola da Monique Tandara Chegou Isabela Bola boa Tá dando ali O juiz de linha Ponto do Praia Clube Décimo ponto Vamos ver Foi boa Em cima da linha Bom ataque Ponteira passadora Tem que ter sempre esses ângulos Afiados Diagonal curta Paralela Fugir sempre do bloqueio Também Fabiana Suelen Claudinha Olha só Carine Suelen Claudinha Fabiana E é ponto Do Praia Clube O Praia Agora abre Quatro pontos Um pouco baixa Para a Fabiana A Fabiana precisa Dessa bola mais alta Para ela aproveitar Toda a envergadura Tá aí o lance Pronta para sacar Letícia age O Praia Quero Time break Claro Autorizada Letícia Pego de saque Oitavo ponto Do César Espantada ali A Tássia Com os olhos Arregalados ali A Líbero Do Praia Clube A Tássia Adrenalina Lá em cima Carine E agora elas ficam Conversando ali Ficam discutindo Essa bola Carine E a Natasha A gente tá mostrando De novo aqui Nauber Sete dos erros Quatro erros Para cada lado Já As equipes Estavam errando Menos Os outros setes Carine Isabela Chega a 12 pontos O Praia Clube Primeiro sete Deu o César 25 a 13 O Praia ganhou O segundo 25 a 22 O César ganhou O terceiro 25 a 19 Agora tá 12 a 9 Para o Praia Clube Ju Costa Sacando Tocou a Ju Mari Claudinha Fabiana Tocou na rede Saiu É ponto Do Praia Clube Bola fora Da Fabiana Essa levantadora Carine A gente tá revendo Aqui a bola Da Fabiana Mais um erro Né Jota Mais um Quatro pontos De vantagem Sempre O César Baixa pra dois O Praia Volta a abrir quatro E o jogo Vai seguindo assim Olha a Claudinha Com a Fabiana Trabalhou o bloqueio Do Praia Tássia Isabela Na largadinha Cobertura Da Mari Monique Bola dentro Da Monique É ponto Do César E São Paulo Essa bola Foi lá No fundo De defesa Vacilo da defesa Era uma bola De graça A Tandara Se lamenta Que a bola Tava tranquila E a Carol Retornando A quadra No lugar da Claudinha Carol Buquerque De volta Ficou um tempão Ali no No chiqueirinho Né Nobel Ali com as outras Reservas Ela é titular Ficou com as reservas Ali no chiqueirinho A Carol Buquerque Tá voltando A Claudinha Tava jogando bem Como você já pontuou Essa cara Fabiana É o quarto sete Aqui na Vila Leopoldina Isabela Com a Karine Isabela Bloqueio Bloqueio da Bia Bloqueio da Bia Baixa pra dois pontos Novamente Vamos ver Qual será O próximo passo Agora Essa caminhada aí De quatro pontos A favor do Praia César de volta Baixa pra dois Praia abre quatro Já estamos lá no treze Fabiana Hum Que bola Tandara Carol Buquerque Com a Mari Tássia Isabela Só passou A Bia Com a Carol Bia Teve defesa Da Ju Costa Outra defesa Agora foi Da Monique Sueli na bola Piscininho Reclamou ali Carol levantou Mari É ponto Do Praia Clube E agora A Fabiana Tá falando Com o primeiro Árbitro E a Karine Também Foram lá Conversar Vamos ouvir Olha só Fabiana Cartão amarelo Pro Talmo Cartão amarelo Pro técnico E acabou Com o que eu já tinha dito De agora em diante É penalização Tá certo Então vamos lá Você professor Saiu o cartão aí Primeiro pra você Primeiro pro Talmo E outro pro Piscininho Os dois estão meio agitados Lá de fora Estão o tempo inteiro Reclamando da arbitragem O tempo inteiro Falando Entre eles mesmo Certo O jogo tá esquentando Mas Os dois já tomaram Cartão amarelo A próxima providência No caso deles É o cartão vermelho Que é ponto pro adversário Então a tendência É que eles Abaixem um pouquinho A crista deles E agora saiu também Pro Piscininho Tá aí o Ricardo Piscininho 14 praia 11 César E quarto sete E o Rafael de Souza Lino Mais uma vez Faz aquele gesto De que Chega Agora acabou Acabou a advertência Né, Dalber Agora vai ser punição Daquelas Exatamente Saque da Isabela Carol Buquerque Mare Décimo segundo Ponto do César Mara crescendo no jogo Explosiva Bloqueio simples A bola rápida Braço rápido Sem chance de defesa Aí a Natasha Na expectativa Carol Sacan Isabela Karine com a Tandara Mare Carol Mare Defesa da Tássia Suelen Monique Bia Carol com a Monique No chão Bola boa Finalmente Alguma coisa de diferente O César consegue Abaixar para um ponto De diferença Nessa Bela Diagonal Da Monique Mais uma vez Citando A bola anterior Estava difícil Ela jogou no bloqueio Essa bola estava perfeita Rasgou na diagonal 13 e 14 É o placar Carol Tássia Karine Natasha Natacha Comemora mais um ponto A equipe de Uberland O Talmo Leva as mãos A cabeça O Talmo De Oliveira Dois setes a um Para o César Estamos no quarto set Está sacando o praia Com a Natasha Suelen Carol Bola da Monique Não foi nem tão potente Assim Foi uma bola até Mansa ali Para a Natasha Substituição no César Saindo a Sueli Para a entrada Da Pridaroit Aí a Pridaroit A ponteira passadora Muito técnica também Então um bom ataque Passa bem Está na hora de Entrar E vamos ver se ela decide o jogo Tandara Tandara Segundo tempo técnico Do quarto set O Praia Clube Chega a dezesseis pontos Quatorze Tem o César e São Paulo Agora vamos ouvir o Talmo Só que ficou na altura E não entrou o braço Tem que entrar bem Foi Ô Pri Pri Liga toda a bola Que passou para trás Passou para trás Ela recebeu Volta para dentro Então tem que chegar junto Com ela e braço direito Para dentro Vai, para e joga tudo para dentro E aí Se ela jogar para dentro Liga a tirada na paralela Para você Mas não deixa muito Não vai muito antes Para ter Bora, bora galera Dois pontos Dois pontos Dois pontos Que pontos de bloqueio Os erros E o Praia está ganhando o set E o Praia está ganhando o set Números muito parecidos Muito equilibrados Muito equilibrados O Praia tinha aberto Uma boa vantagem No início O César recuperou Ficou aquela diferença Ali Dois Quatro Dois pontos Quatro pontos E tal Agora diminui um pouquinho Teremos emoções O fim desse set O fim desse set Bia Pridaroid Defesa da Tássia Carol Bia Ponto do César Jogador, hein? Está demais a Bia Primeiro no levantamento Levantamento difícil Agora nessa bola De tempo Letícia Arrage Nem viu a cor da bola Está aí a Bia Um ponto a diferença Tássia Karine Monique Pegou a Ju Costa Ali Bloqueou a Monique César chega ao empate Com o bloqueio Bloqueio que funcionou Tão bem Durante o jogo todo Bloqueio simples Da Monique Perfeito Invadido, né? Quarto ponto De bloqueio Do César Ju Costa Karine Chegou a Monique Carol Buquerque Pridaroid Na bola Tássia Levantou pra Tandara Bia Carol Bola da Mari E o César Vira o marcador Vira o placar Bola de técnica Grande bola da Mari Sentiu o bloqueio Triplo montado Meia força No meio da quadra Sem defesa O Praia Cubo Esboçou ali Uma reclamação A Ju Costa Ali com o primeiro Hábito Chegou Voltou Vai sacar a Bia Sacando pra equipe Do César Estava atrás Do marcador Virou Olha a Tandara Sete Está empatado De novo Tudo igual O César Pode se preparar Quem deve receber As bolas mais importantes Agora No Praia É a Tandara Momento de decisão Momento Chave da partida E ela Praia vai voltar Tássia Tandara Vai levar o clube Saque dela Da Tandara Mari Carol Fabiana Parou ali Na Letícia Bora por cima Do bloqueio Hum A Tássia Ficou aos pés Da Karine Ali Carol E é ponto Do Praia Que quarto sete E agora O Praia Na frente De novo Estou falando A Karine Não conseguiu nem Pensar em quem levantar Só botou a bola pra cima Veio a Tandara Com tudo Conseguiu fazer esse ponto A dificuldade Da Carol Buquerque A bola muito colada Na rede Era difícil de pegar Só que nessa situação Nessa regra De hoje ainda Ela poderia Levar a rede A vontade Não tem problema Com a rede não Seria na borda Inferior Saque da Tandara Muito dentro Esse da Tandara A bola dentro A gente está mostrando De novo Agora por este ângulo Aqui Olha o pontaço Da Tandara 19 a 17 Para o Praia Tandara Suelen Carol Pridaroit Tássia Suelen Carol Buquerque Monique Ponto do Sesi Logo depois da Super Liga Feminina Você vai ficar com a edição de hoje Do Sport TV News Aqui no Canal Campeão Jota Super importante Aquela imagem Que a gente viu agora Há pouco A Isabela Invadiu bastante Mas aquela invasão Ela invadiu com os braços A referência Na hora de invasão Da invasão São os pés Então está permitido ali Sem problema nenhum Carine Letícia Carol Pridaroit Carine Letícia Ju Costa Olha a reclamação Do Sesi Agora Pridaroit Carine Tandara Na bola Ponto do Praia E a reclamação Com a arbitragem Agora Não é? É O Tal Vai acabar tomando O cartão vermelho Tem que se cuidar Reclamando muito De dois toques No ponto anterior Vamos ver aqui Bola da Letícia Aí Nauber Opinião Não houve nada não Não sei por que Tanta reclamação Na realidade Ela errou O objetivo Do levantamento O necessário Vai ser aplicada A penalidade Mas não foi Uma infração A ponto De dar O pessoal reclamar Tanto do jeito Que aconteceu Não Essa é a minha opinião A Sassá Retornou agora No lugar da Isabela Sacando o Sassá Mari Carol Fabiana 19 Sesi 20 Praia Clube No quarto Sete No jogo 2x7x1 Para o Sesi São Paulo O Sesi Está defendendo Uma invencibilidade De oito jogos Nesta Superliga O Osasco é o líder O Osasco é o líder Nove jogos Nove vitórias E o Sesi tem oito jogos E oito vitórias Segundo colocado O Rio de Janeiro É o terceiro colocado Com oito jogos E oito vitórias O Praia Clube É o quarto colocado Isabela Isabela Tássia Tandara Carol Fabiana Trabalhou bem ali A Tandara Ela vai pra bola Carol Suelen Monique Bloqueio Do Praia Natacha Abraçada Pelo time Todo ali Você vê que De tanto a Monique Atacar aquela diagonal A marcação de bloqueio Já foi toda Pra aquele lado E a Natacha Fechou o espaço Direitinho dela ali Olha só como ela tinha Muito espaço na paralela Pra atacar Mérito do bloqueio Do Praia Que fez a leitura Certinho 21-19 Pro Praia Aí a Ju Costa Sacando pra equipe De Uberlândia Carol Buquerque Mari 20-21 A bolinha rápida Com ela Tá funcionando E é tão rápida Que a bloqueadora Do Praia No caso a Natacha Não consegue nem Esboçar uma reação Pra chegar no bloqueio duplo Ela se aproveita Bloqueio simples Bola no chão Teremos emoções No final desse quarto set Fabiana Tássia Carini Chegou a Tandara Da bola que explodiu Ali na tentativa De bloqueio da Bia Ela está vacilando O bloqueio Do Sérgio Tem que montar Um bloqueio triplo No mínimo duplo Pra Tandara agora Como a gente havia Previsto já Ela que está recebendo As bolas Ela que vai virar mesmo Sacou a Isabela Que saque legal Da Isabela Mari Bia com a Carol Mari Bola fora Ponto do Praia Clube Que chega 23 Agora Tá se desenhando O tie-break O Talmo Para o jogo Chama ali As meninas Do Sesi Vamos ouvi-lo Vamos ouvi-lo Mas olha Nós estamos fazendo As decisões Aí olha Pra gente aqui Vem uma história 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 É pra fazer Bem feito Se arruma Se ajeita Pra ela Está caindo o passo Nós estamos tocando nela Mas deixando cair Um pouco mais em cima Entra bem Entra com pele Já temos 2 horas e 15 minutos de jogo Sem parar o relógio 2 horas e 15 Estamos no quarto set 23 a 20 Para o Praia Clube Se tratando de vôlei feminino O jogo está em aberto ainda Porque o poderinho de ataque no feminino Não é tão forte quanto no masculino Mas O Praia com esse astral que está Bola da Mari No chão 21º ponto Muitas vezes os sistemas defensivos do feminino São muito Fortes, né? O Sesi tem um sistema defensivo forte Pode pensar numa reação Nesse set ainda Carol Isabela Natasha Suelen Pridaroit Isabela Karine Tandara Olha o Praia Clube aí Com 7 points 24 a 21 Como ataca essa Tandara, né? Impressionante Olha aí Eu tenho certeza que em breve ela Será titulada na seleção brasileira 25 pontos no jogo a Tandara Já tem um 7 de pontos É sempre assim Todos os jogos Ela recebendo bola do início ao fim Virando bolas importantes É uma grande atacante É uma grande atacante 24 a 21 7 points para o Praia Clube Aqui na Vila Leopoldina Suelen Monique Defesa da Natasha E uma invasão agora da Bia Termina o quarto 7 aqui em São Paulo Vitória do Praia Clube 25 a 21 25 a 21 Você está revendo aí a invasão da Bia E o jogo está empatado 2 a 2 Vem aí o tie break Vem aí o 7 desempate para você Na rodada na verdade Na décima rodada Porque são 13 equipes Começa o tie break Começa o 7 desempate aqui em São Paulo Karine Tandara Karol Pridaroit Monique Só passa Ju Costa Karine Tandara E o primeiro ponto é do Sesi 1 a 0 Então o Sesi que não joga na rodada Tem 26 pontos E é o líder Perdão Osasco né É o líder 26 O Sesi Se ganhar o jogo aqui agora no tie break Vai para 26 pontos Mesma pontuação do líder Osasco Natasha Karol Monique Natasha levantou para Tandara Subiram 3 ali no bloqueio 1 a 1 Como consegue atacar tanto É impressionante Essa Tandara Como faz ponto fácil Faz ponto em todas as posições De todos os jeitos Usando todos os golpes Que atacante Se o Praia ganhar aqui o jogo Ele vai a 19 pontos Quarto colocado Se mantém na quarta colocação Contra 23 do terceiro colocado Que é o Rio de Janeiro Que vai jogar ainda Letícia vibrou ali Ponto do Praia O time todo vibrou ali Nessa bola da Letícia Acho Ó Bloqueou com a mão esquerda ali É Na mão só Natasha Passa a cana Natasha Para a equipe de Uberlândia Karol Buquerque Monique Natasha Karine Tandara Teve bloqueio ali Karine repete aqui com ela Karol Pridaroit E bola no chão A Ju Costa ia para a bola E a Natasha também Ninguém chegou Que vacilo do Praia Num jogo tão apertado como esse Um tie break Será decidido nos detalhes Essa bolinha pode fazer uma falta tremenda Tá aí o placar 2 a 2 Saque da Mari Karine Tandara Ponto do Sesi Você viu ali o Piscininho Fazendo uma Uma ligeira observação Ali para a Tandara A Mari está reclamando ali Que a bola está molhada Que a bola está Escorregadia Trocou de bola ali a Mari 3 a 2 Para o Sesi Saque da Mari Ju Costa Karine Ponto do Sesi O Apto pegou Um 2 toques ali Da Karine Ela aceitou Ela fez aquele sinal de positivo Ali para o Lino Sétimo 2 toques do jogo Até perdi a conta Nem sei Todas as jogadoras Não foram só levantadoras não Tive atacantes também Fazendo 2 toques E a tendência é que a gente veja Muito isso Durante a Superliga Caramba 3 pontos que nós vimos O comentário anterior Em relação ao comentário anterior Em relação aos dois toques Ginásios quentes A Superliga jogada Basicamente no verão Nem todos os ginásios Tem ar-condicionado Acontece isso A bola fica molhada demais E os dois toques Acontecem em maior frequência Karine Levantou agora de manchete Ali para a Tandara Karol Buquerque Monique Ponto do Sesi Quinto ponto O Sesi agora tem 5 a 2 Estamos aqui no time break Estamos no sete desempate Daqui a pouquinho tem o Sport TV News Edição desta quinta-feira para você Karine Letícia Ela bate Pontua Fecha o semblante Fecha o rosto ali A Letícia Aí o recado do Piscininho Vai sacar Karine Aí vem a bola da levantadora do Praia Mari Carol Bia A defesaça da Tássia Tandara Karol Monique Monique Que diagonal Agora que ela Descolou ali Tirou do bloqueio E ao sexto ponto Do Sesi em São Paulo Você vai rever 6 a 3 Karine Socou o chão ali E o Taubo Vibro Vai sacar a Bia Saque da Bia Isabela Karine Letícia bloqueada Tássia Líbero Trabalhou bem Levantamento aqui da Bia Para Monique Bloqueio do Praia Ju Costa Karine Tandara Teve defesa da Mari E é ela que está na bola aí Karine aqui com a Ju Costa Fabiana Mais um rali no jogo Tandara Errou No erro da Tandara O sétimo ponto do Sesi em São Paulo Sétimo ponto do Sesi Quarto ponto em erros Do Praia Clube Agora a Tandara Tem direito também Com a quantidade de bola Que ela recebe Não é fácil Você jogar o tempo inteiro Dessa maneira Se fosse só com bloqueio Simples Sem bloqueio Agora ela tem sempre Um bloqueio gigante Pela frente Virando bola Uma hora ela vai errar Desse jeito Sacou a Bia E olha o que aconteceu Agora Incrível Agora esse lance Vamos rever Sacou a Bia Isabela E não foi ninguém Na bola Quarto ponto Do Praia Ó Todo mundo abriu Uma esperou A outra E o Praia Comemorou Tá aí a Tandara Passa e saiu O Karol preparou Aqui pra Monique Ó lá Fora do bloqueio Do Praia E agora a preocupação Com a Monique Ali Ela caiu Pisou em falso Ali Acabou torcendo Né O tornozelo esquerdo É Olha só O ginásio até Fica em silêncio Agora A gente tá mostrando Ah como sempre acontece Né Nalbert Pisão Um pisão E aí torce Mesmo né Nalbert Torceu Que pena Tá aí a Monique Deixando a quadra Nesse finalzinho De jogo Aqui né Duas horas e meia De partida Agora no tiebreakers A Monique tem 24 pontos No jogo né Fez 24 pontos A gente espera que seja Só um susto Às vezes Acontece Mesmo torcendo Dessa maneira Que a gente viu Aí Às vezes Os ligamentos São fortes Então ela tem Um tornozelo bom E Às vezes Não é nada demais É o que a gente espera Já vai receber gelo Já já né Joana Já já chega o gelo Aí pra Monique Já já E a Sueli já tá posicionada Já tá indo pro saco No lugar da Monique Oito para o SESI Quatro para o Praia Clube Tá aí a Sueli Expectativa aí Da Letícia Segundo o Hábio Tava conferindo ali As posições É a Monique É tão equilibrada Tão contida né Que até na hora da contusão Ela não deu Olha só como ela torceu Mesmo Olha Ela não deu um grito Não fez uma cara de dor Não mesmo É verdade Ju Costa Letícia Ju Costa Bloqueio de novo Ali do SESI Táxia com Isabela Suelen Carol e Fabiana Tandara defendeu É ponto do SESI Nove a quatro Agora é o placar Nove a quatro No set No set curto né Como é o tie break Como é o quinto set Fica difícil Mas sempre lembrando né Os jogos de feminino Às vezes viradas históricas Nós já comprovamos né Muito em função Do poder do saque Do poder Do sistema defensivo No vôlei feminino Tem muito mais ralido Que no masculino No masculino Sistema ofensivo né Os ataques são sempre São sempre a tendência A fazer o primeiro ponto Tem sempre a prioridade Principalmente Fabiana O tempo inteiro Fabiana Se tiver que largar Tem que largar atrás o bloco Você tira lá E não dá espaço Para a Fabi abrir Né Se largar no meio da quadra Só ele pega o jogo Que eles querem Tá certo Passem na mão A Fabiana tá jogando Na espera O tempo inteiro Desculpa Você e você Vocês tem que vir acelerando Letícia Rodar a bola Rodar a bola Vai Vai Amanhã sexta-feira Dois jogos ao vivo Da Super Liga Feminina No Sport TV 2 Você tava vendo ali O atendimento a Monique Cinco da tarde Minas e Araraquara Minas da Mar e Paraíba Araraquara da Ju Maranhão E amanhã nove e meia da noite No Sport TV 2 O Rio de Janeiro da Natália Enfrentando o Pinheiros Da Rosa Maria Tá sacando aí a Sueli Tássia Karine Isabela Chegou legal ali Agora a Isabela ali Na entrada de rede E a Natália de volta à quadra Tá aí o atendimento a Monique Nove a cinco O SESI Tá ganhando o tie-break Sacou a Natália Karol Pridaroite Bloqueio da Natasha Gabiana Sai o décimo ponto Bola difícil né Ela tava parada Uma bola alta Difícil de De atacar De arranjar a força necessária Pra atacar Do jeito que ela fez Aí a Monique Naubé acentuou bem Pontuou bem né Naubé Serena Tranquila Quer dizer Muito tranquila Muito tranquila É um bom sinal né A gente espera que não tenha sido nada Que nos próximos dias Ela já Esteja firme e forte Pra poder treinar e jogar Ju Costa Karine Bola da Tandara Teve defesa da Sueli Chegou Pridaroite Bola dentro Tá dando ali O juiz de linha E o Piscininho Confirmou né O treinador do Praia Fez sinal de que a bola Foi boa E foi mesmo Muito dentro Sem dúvida alguma Décimo primeiro ponto Daqui a pouquinho Mais uma edição Do Esporte TV News Pridaroite Karine Isabela E uma bola de cheque Ali pra Ju Costa Nenhum problema Colocou no chão Sexto ponto do Praia Lá vem a norte-americana novamente O Webster E a Juliana Veja aí a Webster Bailey Webster Inversão de 5-1 Mais uma vez Eu não tô falando Inversão de 5-1 É só na Na fria Só na roubada Só na roubada É isso mesmo Se tivesse 11x6 na frente Não ia entrar É isso aí Carol Tássia Jucarrijo E o árbitro Pega dois toques Da Jucarrijo Mais um no jogo Olha aí Não foi nada Desculpa Me desculpa Seu árbitro Algumas eu concordei Mas Essa aí Poderia passar Tranquilamente E sobre a Munique Ai desculpa Na reação aqui Do Ricardo Piscininho Pois não E sobre a Munique Realmente Ela no pisão Ela acabou virando o pé É uma entorce de tornozelo Preocupa um pouquinho Né Então por precaução Tá fazendo gelo Não tem como saber agora A gravidade Desse entorce Mas de fato Ela acabou virando o pé Um pouquinho mais feio Do que o normal E agora uma bola Da Isabela Pra fora Décimo terceiro ponto Do César Olha aí Colocação de gelo Ali Pode botar o pé Pra cima Gelo Dormir com o pé Pra cima Gelo até amanhã E o Nauber conhece Bem isso Nauber Como Pra fora o bloqueio Da Bia César César Tá chegando A sua Nona vitória Em nove jogos Vai chegar A mesma Ao mesmo número De jogos De Osasco Osasco Tem nove jogos Nove vitórias E o César Tá fazendo a sua Nona partida Com oito jogos E oito vitórias Se ganhar aqui Se confirmar Vai pra nove jogos E nove vitórias Olha a Carol Mari Bloqueio Do Praia Americana Saiu sorrindo Ali Ó Webster Vem aí Esporte TV News Daqui a pouco Apresentação Do Bruno Souza Treze a oito Vai sacar Isabela Sueli Carol Mari E a bola Tocou no bloqueio E o César E o César São Paulo Tem Match point Essa vez foi muito bem Amara No primeiro ataque No ataque anterior Tomou um bloqueio Da americana Esse agora Entrou rasgando pra paralelo Achou uma mão de fora Bom ataque Sacando a Carol Tandara Tandara Jucarrijo Tandara E terminou O César São Paulo Faz quinze a oito No tie break Portanto Três a dois Para o César São Paulo Nove jogos Nove vitórias E o Praia Clube Conhece a sua Terceira derrota Com seis vitórias Na Superliga Feminina Muito obrigado A você que acompanhou Essa transmissão Aqui da Vila Leopoldina Em São Paulo